Oi galera, tudo bem? Hoje eu vou fazer mais um vídeo para vocês. Antes disso, inscreva no canal, toque o sininho e dá um like. Vou esperar aqui galera, você inscrever aí. Já inscreveu? Ah, muito obrigado galera. Então, o vídeo hoje que eu vou explicar para vocês como monta o MOP giratório. Esse MOP giratório veio para facilitar a vida das mulheres, principalmente a vida da minha esposa. Porque ela tem problema com a lixia, um produto típico de limpeza, vivia dando problema na unha dela. É verdade agora? E ela vivia dando informação na unha. Aí depois que ela descobriu o MOP giratório para limpeza da casa, acabou esse problema. Porque ela precisa ficar com a mão na água e ela usa o MOP para limpeza da casa. Beleza? Então, o motivo dessa conversa aqui galera, vamos falar o que é que interessa? Então, acessa o vídeo inteiro aí, para a gente, para vocês entenderem. O motivo dessa conversa aqui, eu vou ensinar vocês como montar ele, beleza? Vem desmontado na caixinha. Vamos tirar, vamos ver o que tem aqui, beleza? Vamos ver como que está. As peças aqui dentro da caixinha. Vamos ver aqui galera. Vamos abrir aqui. Ela vai te apontar ao contrário. Aí galera. Olha, vem a parte do balde. Eu vou tirar, vou tirar aqui. Vou abrir aqui. Vem aqui, essa aqui é a parte giratória. É a parte que torce o pano. Ó, vem tudo montado galera. Ouve uma setinha que eu dei para vocês galera. Se você, com o tempo, se isso aqui estragar, a parte do pano estragar, é você tira, compra outro. O time vai ir e compra outro, o mercado vende. Essa é a parte da limpeza, que faz a limpeza no chão, beleza? Aqui, a gente tirar é fácil, colocar também é fácil. Colocar é só pegar aqui e apertar. Beleza? Encaixou. Para você tirar galera, é facinho também galera. Para você tirar, você tira também, é fácil de tirar. Para tirar é facinho. Vou ver se eu consigo tirar aqui, para mostrar para vocês. Para tirar é fácil, montar é facinho galera. Mas se você vai com o tempo, ver se você tem alguma coisa aqui, que você está achando que está preto ou sujo. Você quer colocar outra peça dessa aqui, para limpar o chão, está nova. Você vai lá e compra, leva ela para tirar a medida certa. Porque esse móvel é o menorzinho. Não, não amor? Esse móvel aqui, ele é impossível mesmo, como eu estou vendo aqui. É de 8 litros. Não, é 4 litros, não amor? É 4 litros. Beleza? Esse é o mais menorzinho aí. Ó. Monteira a primeira parte, porque esse aqui é só aqui dentro galera. Vai pôr água e passa aqui dentro. Eu vou pôr água aqui dentro para mostrar para você. Beleza? Então vamos usar o cabo. O cabo do móvel. Beleza, vamos lá gente galera. Vem vindo solto aqui. Aqui dentro galera, vem tipo uma roça assim, que faz ela girar. Onde vai girar, essa peça aqui para torcer esse paniquinho. Esse cabo aqui é um segredo. Para torcer aqui. Isso aqui é só o cabo. As peças dos cabos aqui para você poder montar ele. A primeira peça. Deixa eu ver essa peça aqui. Mas tá certo. Essa peça é aqui. Isso aqui é o prolongador do cabo. Se a mulher é baixinha. Se a mulher é baixinha. Ela usa só essas duas peças. Agora a mulher é minha. A minha esposa é meia alta, sabe? Tem 1,80m de altura. Aí eu vou colocar o cabo maior para ela não ficar curvada. Para não dar dor na coluna dela. Por isso essa parte aqui tá certo. E aí galera. Vai. Já montei a outra parte aqui ó. Fácil galera. É montado. Fácil de montar. E aqui agora. Eu vou. Vou colocar a parte de baixo aqui galera. A parte principal aqui que é a montagem aqui. É mas se for sapato alto né. É. vou colocar aqui, acompanhar ele vocês tiram ele e molem ele na água certo? nós vimos isso aí galera aí você coloca aqui do lado, na parte de gira no gira-tório aqui, o patrônio ser o bônus você precisa colocar o bônus na água na água, beleza? porque antigamente, a mesma coisa que eu comprei o bônus antes, eu tive que colocar para usar o bônus e o bônus já pegou na mão tinha que passar na casa e começou a aparecer o problema no meio dela na física do complex do detergente que é usado na casa começou a dar uma afirma no meio dela ela viu o bônus e ela acabou esse problema beleza galera? aqui ó aqui ó depois é só passar o tijão galera é só para você, tá novo então também eu tenho que ficar aqui aqui ó eles vão passar no chão galera para se limpar até a gente que ó eu tenho os homens sabe o ponto da mulher não adianta ela ficar é que ela exige o que a mulher vai fazer para ela, beleza? eu queria que minha esposa tenha depoimento sobre o MOP o que ela acha do MOP na vida dela vamos falar amor? eu acho que todos vivos de casa já tem um MOP e eu mesmo não consigo ficar sem eu acho que tem um tempo pode comprar aí meninas porque ajuda muito aí galera aí você veio a minha esposa tá tá dizendo para vocês que o MOP é recomendável você pode comprar e ajuda a sua vida aí de casa, beleza? o que vocês gostaram aí? aí ajuda a gente aí e até o próximo vídeo e aí galera foi galera tchau tchau galera e aí